Bioneta Doppler, Flip Gama Doppler ou Luvas Vice? Qual você escolheria se você pudesse escolher uma delas? Bom, hoje aqui no Keydrop nós vamos abrir caixas que podem dropar essas e outras skins, que são as caixas novas aqui da comunidade. Eu não abri ainda uma grande quantidade dessas caixas e tô bem curioso. A gente tem aqui a caixa de 26 conto, que é a caixa do Discord, caixa do Insta custando 22, do Twitter custando 12, Face 16 e o Telegram, 6 conto. O Telegram, o famoso Telegram, que se você não faz parte ainda do nosso grupo do Telegram, o link na descrição e das minhas redes lá você encontra o grupo do Telegram, onde tem um sorteio todo dia, sendo que toda sexta-feira é sorteio de faca. Bom, o negócio é o seguinte, eu gosto das caixas mais caras, então eu vou comparar aqui hoje a caixa do Discord com a caixa do Instagram. Só que a gente vai abrir as outras também, né? Só pra saber qual que seria a melhor de todas, né? Entre as caixas mais caras aqui. Então a caixa do Instagram pode dropar pra gente a Vice, a Flip Gama Doppler. Nossa, dois itenzinhos maravilhosos. Flip Gama Doppler Factory New, 4 mil reais. Vai pra um de vocês. Essa caixa do Discord, que é a mais cara de todas, pode dropar uma Butterfly, Lore, Amphibius, não são as skins que eu gostaria de ganhar, se eu fosse pra retirar e ter pra inventar, mas são skins bem caras. E temos aqui a caixa de 12 reais, que é a do Twitter, essa pode vir baioneta Doppler, essa eu quero abrir umas vezes na batalha também. Bom, sempre que tem caixa nova aqui no Keydrop, eu gosto de dar uma testada, então vamos começar testando as duas mais caras. Vamos abrir 8 de cada aqui, 8 do Discord, 8 do Insta, modo Underdog ligado. Vamos ver aqui se uma dessas caixas tem um bom potencial pra dropar facas e skins interessantes. Eu tenho que torcer pros bots droparem coisas caras. Vamos ver o que vai acontecer. São 16 caixinhas. E ó, veio uma dígua ali de 200 na caixa de 20, muito bom, 10 vezes o valor da caixa. Agora é só torcer pros outros bots droparem coisas caras também. Nossalp Containment Breach de 350 pila. Uma M4 Emperor também foi dropada na última rodada. Tô me dando bem, tô ganhando a batalha, já tá dando um prêmio interessante. Mais 3 caixinhas do Disque. Eu peguei essa Scout, quanto que ela vale? 45 conto, beleza. E o Discord é uma rede que vocês gostam, galera? Eu tinha um Discord do canal que era bem legal, a gente vivia conversando e tal. O que é essa casinha? Hoje em dia, eu não sei como é que tá a questão de grupos do Discord. Eu já tenho muita vontade de reativar o meu grupo do Discord, mano. Se vocês tiverem interesse nisso, comenta aí embaixo. A galera que é fã aí do Discord, usa todo dia. Bom, tamo ganhando a batalha, velho. Tamo ganhando, mas uma diferença muito pequena. Uma diferença de 1 real agora. Meu, não, na verdade não tamo ganhando mais não. Com o último drop que eu fiz ali da Neo Noir, tamo perdendo. Tudo bem, dá pra ganhar ainda. Mais 5 caixas, 5 chances pra gente voltar na liderança. Tem que tá com menos grana pra ganhar a batalha. E voltamos, eu tenho 373,77, tenho um bot com 10 centavos a mais do que eu. Mano, diferença minúscula. Meu amigo do céu. Mais 3 caixas. Vamos ganhar isso aqui, velho. Beleza. Eu tô com 377, tenho um bot com 378. Faltam 2 caixinhas. A gente tá dropando as mesmas coisas, eu e o bot, velho. 2 reais de diferença. Última caixa, ganhamos. Boa. Nossa, deu grana, deu 2 mil, velho. Muito boa. Começando bem, galera. Começando com 10k. Top. Até agora, nenhum drop muito insano, mas eu já tenho um potencial aí, velho. Eu abri bastante vezes e eu acho que vem coisas insanas. Vamos testar essa caixinha aqui do Twitter, vai, velho. Vamos abrir logo o 15 dela. Nessa daqui, o melhor drop possível, uma Bayonetta Doppler. Seria muito top dropar ela, velho. Cara, eu tô sentindo que essa aqui é a caixa mais bait de todas, velho. Tá maluco, não vem nada de bom. Muito provavelmente essa caixa tem uma grande chance de vir essas duas skins aí de 1 real ou 70 centavos e uma baixa chance de vir skins talvez um pouco mais caras ou a caixa simplesmente um pouco mais barata. Sei lá, velho. Não tá dropando nada. Mas acabamos de sair de uma ótima vitória que veio 2 mil reais em skins, então vamos confiar. Opa! Começou a ter uma corzinha aí. Veio uma USP de 50. Então, essa só de off aí me ferrou um pouco porque o bot do meio tá ganhando. Não, obviamente, uma diferença é de 17 reais. Ele dropar uma skin cara e a gente ganha, mano. Vamos lá. Apenas só tem mais três caixas. Nossa, vai ficando difícil aqui a situação. Mais uma caixa só, velho. Só vem, geralmente, né, 90% das vezes, essas skins bait. E perdemos. Cara, minha rede social favorita de utilizar tá sendo o Instagram, geralmente, pra comprar, vender skins, postar ali, às vezes, no Stories. A gente posta muitos shorts no Instagram também. Se você não acompanha, acompanha lá. Obre 20. Essa é a caixinha que dá pra vir a Luva Vice, que dá pra vir a Flip Gama Doppler, que dá pra tentar tirar a Flip e vai que venha uma Flip Diamond Jam, Phase 1. Vários patterns aí, Gama Doppler, Phase 1. São considerados Diamond Jam. Às vezes, dá pra encontrar por marketing. Ainda não é uma faca que tá muito popular, assim, no Diamond Jam, igual a carambola, né? E, ó, começou uma skinzinha de 40 reais. Primeiro drop decente. Outra glockzinha de 40 reais, mas não veio nada muito caro ainda, velho. Tudo bem, se a gente não conseguir nada muito caro aqui, a gente abre mais caixa na próxima batalha. Essa caixa não tem um preço muito caro, mano. Um preço um pouco mais acessível. Só que a gente viu que dá pra dropar uns itens mais caros. Então, é o que a gente tá caçando, velho. Vamos abrir uma grande quantidade. Mais uma glockzinha de 60 conto essa. Por enquanto, vamos levando essa batalha. Mas tem bastante caixa ainda. Duas glockzinhas de uma vez. Essa glock parece que ela dropa até que bastante. Eu quero saber o que vai dropar aqui que custa mais de 100, 200, 300 reais. Vamos ver se vem a Flip. Se vier a Vice, é perfeito, mano. Vamos que vamos. Também pode vir a Cannon Rider, Alp, Wildfire. Tem mais 5 caixas. Vamos ver se vem algum drop bom, vai. Ó, SM 4x4 ali. Beleza. A gente tá ganhando por 5 reais, velho. Uma diferença muito pequena. Que bom que eu liguei o modo Underdog. Pelo menos até agora. Funcionou uma vez pra primeira batalha. Tá funcionando de novo. Mais 3 caixas. Beleza. Tudo sob controle. Hum... Perdi. Um item que eu dropei. Que custou um pouquinho a mais. E eu perdi a batalha, velho. Ó. Vou aumentar pra 30 caixas. A próxima batalha é... Começar quando der o primeiro drop legal. Vai ter um monte de drop paia. Meu Deus do céu, galera. Drop off. Gama Doppler. Mas assim, na quinta caixa. Eu não tava nem comentando ainda a batalha. São 30 caixas. Meu Deus. Agora é... Mano, vão ficar 20 e poucas caixas com aperto no coração pra ver se a gente vai não ganhar a batalha. Meu Deus do céu. Caraca, tudo pode acontecer. Dropou muito do nada, velho. Muito do nada. Era exatamente o item que eu tava esperando. Meu amigo, vamos lá. Eu tô com 60. Tem dois bots com 20. Tem 20 caixas ainda pra gente abrir. Tudo pode acontecer. Inclusive, outra flip pode ser dropada. A Vice, né? Quando a gente começa a abrir uma grande quantidade de caixas, em batalhas, 4 vezes ao mesmo tempo, o negócio começa a realmente dropar. Meu amigo, o que eu faço agora, velho? Eu acho que o negócio é... Eu vou dropar mais um ou dois itens caros. É só torcer pros outros bots também droparem itens um pouco mais caros. O que vem de um pouquinho mais caro e tal é a Glock Neo Rider. Não pode vir muito dela, mano. Não, não é Neo Rider. Glock Neo Noir. Aqui nessa caixa pode vir também a K-Nem Rider. Pode vir M4A1S Hyper Beast. M4A1S Golden Coil. Pode ser a Alp ou a de Far. Essa M4A4 Coalition pode me ferrar. Até essa Digo aí, se eu dropasse ela, eu tava mal. Custa 120 conto. Estamos na liderança, meu Deus do céu, velho. Não acredito. Essa batalha aqui, o ROI dela tá sendo muito alto, velho. Porque são 30 caixas de 20 reais. É 600 conto. Já tá pagando 5 mil a batalha, mano. Ou seja, já tá dando mais de 4 mil reais de lucro para o vencedor. A faca de lucro, praticamente. Ó, outra Digo pro bot que tá do meu lado. Eu tô com 95, tem dois bots com 200. Eles são os nossos adversários nessa batalha aqui, velho. O bot lá da Flip já era. Faltam 10 caixas. Beleza. A maioria das vezes dropa essa USP e a P2000. Se a gente continuar só dropando a USP 2000 e no máximo dropar uma Glock Neo Noir, a gente vence. Meu, falta muito pouco. Não, velho. Beleza. Pior que eu falei que podia dropar só uma Glock Neo Noir e foi o que eu dropei, velho. Agora eu tenho que aguentar nessas últimas 4 caixas sem dropar nenhuma skin que vale mais do que 70, 80 reais. Pode vir outra Glockzinha, no máximo, do máximo, 3 caixas. Se eu ganhar essa batalha, eu vou sortear essa Flip. Eu vou falar aqui nas últimas duas caixas pra, mano, pra receber uma ajuda aqui. Vamos ganhar essa faca. Vamos ganhar essa batalha. Eu vou sortear ela. Eu vou criar o sorteio agora dela no keydrop. Última caixa. Nossa, passou a Flip. Ganhamos, galera. Ganhamos. Muito bom. Perfeito. Não, perfeito. Eu vou agora. Ó, eu falei. Eu falei nas duas caixas ali que faltava pra ter um pouco mais de sorte. E eu vou neste momento. Ó, cadê a caixa? Ó, vamos achar a faca aqui. Olha lá. Flip Gama Doppler Factory New. 4 mil reais. Vai pra um de vocês. Tô criando aqui um sorteio. Se você participar desse, tem outro sorteio de uma faca Doppler que eu tô fazendo também. Vou deixar os links aí na descrição. Galera, Flipzinha. Um máximo aí de mil participantes. O mínimo do mínimo que dá pra botar aqui, ó. Que é 10.26. Deposita 2 dólares. Você já vai conseguir participar desse sorteio, tá? Tem que depositar com o código Lugin. Sorteio criado. O link já vai estar na descrição. Boa sorte. Flipzinha Gama. Essa daqui, se você retirar e tentar retirar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, talvez venha Diamond Jam. Então, boa sorte. Pra você poder participar, cara, é muito simples. Eu super recomendo que você utilize o Keydrop. É mais barato participar desse sorteio do que comprar uma chave pra abrir uma caixa da Valve que vai te dar um skin de 5 centavos. Então, só o que você precisa fazer é, depois de entrar aí com o link da descrição, você loga na sua conta do Keydrop, né? Usando a conta da Steam. Você vem aqui depositar. E vai ter aqui, ó. Insira código promocional. Galera, simples. Código Lugin. Já vai estar participando. Fica de desafio aqui pra uma próxima. A gente tentar dropar aquela Vice. Cara, eu não tenho nem certeza qual que é a qualidade dessa luva aqui. Eu acho que não é Field Tested. É Field Tested. 7000? 7000. Field Tested. É a Vice que a gente viu realmente no começo do vídeo. Era uma Field Tested. E... Ah, velho. Agora eu vou tentar então dropar a Vice no próximo vídeo. Se a gente conseguir a Flip Gama, eu prometo que se eu conseguir a Vice, eu sorteio pra vocês. Falou, galera.